Salve Bladers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rapaziada e no vídeo de hoje Bom rapaziada, eu vou pedir desculpas porque esse vídeo está saindo no dia errado Está saindo na terça-feira, às 6 horas da tarde Era pra ter saído na segunda, mas eu não estava em casa, eu estava trabalhando Mas assim, eu vou ter que gravar um dia antes de postar o vídeo assim à noite, tá ligado? Tipo, amanhã eu já gravo de quarto, então vai sim por diante a partir de hoje Então é isso rapaziada, como eu não preparei nada de uma de Beyblade Então vamos continuar, eu falei que ia trazer mais vídeos da East Destroyer Que eu sou ponta nova, só o ouro Então vamos trazer mais vídeos dela aqui ó Usando ela em batalha contra Neko Neko e a nossa amiguinha Thunder Hercules né Que vai ser algo show de bola assim que eu sei que vai dar muito bom velho Deixa eu focar a câmera e travar o foco da câmera ali É isso, bora lá, bora pras batalhas, primeiro ponente Thunder Hercules Porque, também não sei, vamos lá, tem três pontos né pessoal Thunder Hercules é tão diferencial, ela é equilíbrio O layer sim, é mais ou menos desbalanceado Mas ela fica até que balanceada na arena velho Mas é isso, apontado, vai embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos E me segue no Instagram, arroba Walter BDRFC Link tá na descrição do vídeo, vamos lá, let it rip Thunder Hercules aí E agora, olha lá Eita É Tá meu É uai, rolou um burstzinho aqui, o impacto foi tão forte no chão que Pô, o negócio até Saiu a ponta aqui cara, você é louco Bota força de impacto nisso mano, vocês virem Só pá, voou pra longe Um a zero, eu falei, é até três pontos né Porque vai acabar muito a fase da batalha Então vídeo vai dar o que, cinco minutinhos Então, é isso né Vamos lá, preparando novamente aqui Vamos lá, em 3, 2, 1, la e rrrr Opa A linha aqui, segurou o outro mano Faz até cinco pontos, vamos ver Ó, empate Então ninguém pontua, você é louco bicho Você tá doido Tá acabando muito rápido as batalhas velho No hit velho, no hit Até porque, eu vou trazer a batalha dela aqui ó E essa garota aqui Contra a tritura ósseo Por isso que eu vou fazer lá na grama, no meio da grama assim Pra evitar Justamente pra ela sair voando cara Justamente pra isso, pra eu sair voando Vamos lá, let it rip Let it rip Ó, o impacto não saiu É um milagre Ó, de novo Eita, tô com medo desse tracerto Uh, não relou E agora começa a contornação Tá direto, ele tá no centro E lá vai Easy Destroyer Bota um Destroyer no nome Vamos lá Vamos lá Vai relar Mas eu acho que não vai dar muito dano não Vou até proteger a câmera aqui ó Ó, vai dar muito dano não Ela vai perder por resistência E aí, Thunder Air Force Vem por resistência Aplacar um a um Tá, tá, tá Começando aqui gente Ó, tá começando Acho que não vou nem precisar colocar até Cinco pontos Pode manter os três pontos Aí porque Tá começando a, né Acostumar aqui a Thunder Air Force Com padrão da nova Easy Destroyer, né Vamos lá Darei Então eu Caraca Uou Isso é louco Isso foi filmado, né Caraca, mano Vocês viram, gente Uou Ô, mano Mano Easy Destroyer Não tem jeito Vocês viram, cara Pegou praticamente assim Ô, louco Não Tô de parabéns, velho Esse order finish Merece o like E vocês Esse lançamento aí, ó Esse ataque merece o like, galera Então Deixa o like Que merece o like, velho Porque esse é louco O bicho voou pra longe Vamos lá Darei RIP Darei RIP O último aparelho Destroyer Acelerou Thunder Air Force Manter Eita Olha o empate Olha o empate, mano Esse é louco Rapaz É um hit assim, ó Tem que tomar cuidado Quando voar no celular Mas O louco, mano Vocês estão vendo aí, ó É um hit Assim pra Easy Destroyer Na potência massa Porque depois Ela perder A potência E sai o negócio Compre com o cadinho, né Vamos lá Possível Última Novamente Uma Três Dois Nois Vai Tander É Hércules E lá Vem Easy Destroyer Tander É que está Desbalanceada Aí, né Começou Papaz Para O O Outro E agora É a hora Agora É a hora Tander É que Escreve Acelera Ali No Centro Mas Não Consegue A pontinha Vai Atrapalhar Ela Ou Tá Tentando Se manter Em pé Sei lá O que Tá Acontecendo Vai lá Vai começar O impacto Vai Vai O impacto Dois Três Quatro E Dander Hércules Leva Mais um Ponto Placar 2x2 Agora O próximo É o Mata Mata Galera Agora É a hora De ver Quem Vai Conseguir Vencer Esta Batalha É a batalha Do Mata Mata Morte Estúpida Como Você preferir Sei lá Mata Mata Clash Royale Virou Agora Vamos lá Let it rip Essa vai Novamente Pode De novo E Let it Let it Rip Nossa One Wow Olha isso Surpreendente Mano Só tô com medo Dessa pecinha Quebrar Mas quebrar Vai ser Da hora Mas vai ser triste Porque eu vou perder O leader Da minha Dander Mas Dander Hércules Vence de virada Placar 2x2 3x2 Cê tá Dois Meu irmão Cê é louco Próxima Neko Neko Vamos começar Com ela No modo Low Depois nós colocamos Ela no modo High No modo Mais Arto A Vicky Olival Que ia estar No vídeo Hoje Que ela também Tem a mecânica De aumentar A ponta Só que a ponta De metal E um pouco Maior É um pouco Mais larga Mas ela Acabou que Meio que eu fui Tentar fazer Um negócio Nela Aí meio que Eu tenho que Reconstruir Ela de novo Da tampinha Pra baixo Porque o Lir Tá pronto Mas só Tampinha Mesmo Porque Deu meio Que ruim Lá Dá até Medo Que isso Acontece Olha Uou Neko Neko Resistiu Bem Cara Neko Neko Tá resistindo Muito bem Cara Ô Loco Ela tá No Nome Errado Eu coloquei Ela como Ataca Ela tá Defendendo Tá Errado Isso Tá Não Ô Loco Meu Não Mas Mano Ela conseguiu Defender Bem Cara Vamos Aumentar O tamanho Dela Tamanho Médio Agora Cada Três Ponto Né Vamos Lá Pro Tamanho Médio Fechou Vamos lá Let it rip Tamanho Médio E let it rip Ó Primeiro Tá Preu Você é louco Você tá Doido Um hit Na verdade Dois hits Né Você é louco Bicho Agora é modo High Cara Quero nem saber Possível Última batalha Neste exato Momento Que vocês estão Assistindo Nesse vídeo Então vai deixando Um like Se não deixou Ainda Rapaz Eu tô De olhei Eu sei Que você Não deixou Like Eu sei Que muitos Já deixaram Like E você Não Rapaz Deixa o like Zão Aí mano Serão De quebradinha Na humildade Pra fortalecer A gente Acho que agora Ela tem mais chance De sair voando Ou não Um Dois Uou Reconcheteou na parede Não saiu Reconcheteou de novo Não saiu De novo É rapaz Ela vai vencer Placar tá dois a um Vai ficar dois a dois Será que ela vence virada Gente Será que ela vence virada Placar aí Dois a dois Pra vocês ao vivo Neste exato momento Que você tá saindo Nesse vídeo Rapaz Você tá doido Esse vídeo Sai em estreia Claro Sai em estreia Porque não vou estar gravando Uma hora da tarde Então vai sair em estreia Esse vídeo Rapaziada Let it rip Let it rip Let it rip Let it rip Vamos lá Possível Última É rapaz Tá aí Easy destroyer Mostrando que é destruidora Que é capaz Que é destemida Rapaz Que Beybladezinha Apelou nessa aqui Meus amigos Mas é isso Bladers Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foram batalhas assim Cara Surpreendente Com a Dander Hércules Porque ela conseguiu vencer De virada E a Neko Neko O modo dela aqui Tipo assim Modo High No começo ajudou Mas depois ela começou Um pouquinho coisado Porque aqui ó Acabou que pegou Diário também Ficou fez Bom Mas é isso Gente Fica com Deus Um forte abraço E até o próximo Vídeo